Olá meus queridos parça geeks, mais um vídeo das one box, das estatuetas, Naruto Shippew, que não é né Eu vou, já que eu dei uma paradinha na coleção, eu vou mostrar de novo Aliás tem vídeo individual de todos, só Naruto e Sasuke que estão juntos Passaram, um monte de gente passou, mais de mil views Tem miniatura com 3 mil, tem miniatura com 25 mil Para um canal que tem 885 até o exato momento Por isso, se inscreve aí no canal, compartilha Mancada em assistir e não se inscreve Escrever lá no canal que todo mundo tem um monte de escrita não tem graça Tem que escrever nos pequenos, que depois quando ficar grande você fala Foi um dos primeiros Então vamos começar aqui com o Naruto, tem vídeo, Naruto que eu fiz junto com o Sasuke 1.500 views, se não me engano Tanto que no começo da coleção eu falei que só ia pegar o time 7, alguns membros da caça, um outro perdido Acho que eu fui até a edição 24 sem parar Passei pela aquela confusão lá, inclusive tem um vídeo de mais de 2 mil views 2.200, 3.200, sei lá Do... Falta de respeito da planeta Diego Stern Com o consumidor, porque eles não lidaram direito com aqueles atrasos lá Enrolou todo mundo, se mostraram incompetente demais Tanto que eles até me bloquearam no Facebook Aliás, uma propaganda dessa, eu sei que vocês curtem os vídeos Pode ser que tenha uma edição ou outra perdida, mas dando mal moral E a editora nunca deu uma moral pro canal, pro Parça Geeks Eu ia ficar também fazendo propaganda de graça Eu fui até onde dava pra ir, mas com preços absurdos que tava 19, 29, 40 Os dois foram feitos juntos, tem vídeo com eles dois juntos Depois saiu a edição do Kakashi Eu não vou seguir a sequência de banca certinho, porque eu não lembro direito 40, 45, 50, 56, 63 Daqui a pouco tá indo pra 70 Até chegar no 99 Se não expandir mais, já vai tá com mais de 100 Ou perto disso Ó o Pan Ó, membro da Kakashi Também tem mais de mil e poucas views Vou mostrar mais um aqui, ó Rock Lee Tá quase chegando a mil views, ó Bonito o Rock Lee, tá bem bonitinho É bonita, acho que eu tô tirando uma edição ou outra É bem, bem A Tsunade A minha é meia pensa, cara Eu já cheguei a ver em bancas Eu não ia ter sinal Acho que a minha eu peguei meia pensa A minha Tsunade A minha pensa tá quase chegando a mil views também, ó Ó, Tsunade Vou pôr ela aqui Então eu pretendo pegar uma edição ou outra ano que vem Mas pegar na sequência assim não dá não, viu Além de tá muito caro Ficar dando moral pra editora que não dá moral pro Parça Geeks, pô Mas a coleção é bonita Mas vai... Você pode ver que tem outros vídeos no canal Outros vídeos que fizeram a audiência do canal aumentar, né Que aumentou o número de inscritos graças às Reacts e outros vídeos que eu estou lançando Mas eu sei que você gosta bastante dos Naruto Eles estão sempre tendo views Então eu vou mostrar De vez em quando eu vou mostrar de novo E se eu pegar uma edição ou outra eu faço o Unbox Cheguei a pegar do... Tem aí, né Do One Piece Mas pelo amor de Deus Essa figura é muito pequenininha É um valor muito caro também Não chega disso aqui Mas ainda é muito caro Até tem Sim, quando teve aquele intervalo Que ficou uns 4, 5 meses Aquela confusão Quando voltou a fazer um block já caiu as views, né Vamos falar a verdade As views diminuíram bastante Tirando o Chukaku O resto O Tob eu achei que ia estourar Porque o Tob Chegou bem antes Chegou Todo mundo se esperava Eu achei que ia estourar Eu falei Eu acho que vocês estão enjoando de ver os vídeos já E também dá pra entender, né Pela demora Inclusive eu vou ter que mostrar mais rápido Senão o vídeo demora E vocês não assistem Eu já sei que vocês não assistem Vídeo longo O pessoal não assiste até o final Parece uma lesminha Eu já falei isso no vídeo, né Esse aqui é o China China não foi bem de views Esse aqui que eu não entendi Esse aqui, ó Todos os Acho que as 15, primeira edição 17 Passaram de mil views Esse aqui é o que tem menos views Das antigas O Jiraya O pessoal não gostou muito dele, não É pesadinho o Jiraya Tem aqui o pergaminho Ó, Jiraya Elas são bem feitas as figuras Não tem como não falar, né Até porque ele não foi editor, né Eles só importaram Então Que lá fora sai pela Altaya, né Que também é da Lá é a última coisa que eu vi Foi a Juby já Que já tá saindo Aqui no Brasil também é complicado Quando você olha no site Já tá adiantado Mas tem duas, né Que eles relançaram E também tem a Que tá em bancas E que ninguém assina Então tá uma confusão danada Ó, o Kisami Nossa, o Kisami tá lindão Ó A espada dele Opa Vai cair não, pô Ó, tá bonitão Também já passou Mais de 1.500 views Por aí Aqui o Toby O Toby, ó Eu achei que também Que a galera ia gostar pra caramba Porque ele chegou Ele saiu uma edição de avulso Só depois que ele saiu Em bancas normal Eu consegui pegar antes De uma banca de jornal No centro, mas Não teve repercussão Tudo isso prejudicado Pelos 4, 5 meses Que a editora ficou Sem lançar nada Esse aqui Esse bonitão Aqui também chegou Rapidinho nas 1.000 views Ó O Itachi O Itachi O Tiro Itachi Ai, ai Vou mostrar aqui Mais um aqui A Inu Ó, a Inu Eu não cheguei a completar Tirando o time do 7 Eu não competei Mais nenhum time, não Depois foram saindo os outros Deixar aqui a Hinata Eu lembro que tem vídeo Pra caramba, gente Todos esses vídeos Tem individual show Hoje eu fui mais xingado Só porque eu brinquei com ele Ele é meu amigo, pô Eu brinquei com ele Mas tô xingado lá No vídeo do Shoji Também passou de 1.000 views, ó Ó Querido Shoji Parece um barrilzinho É Sakura Nossa, eu até esqueci Eu até tinha pegado a Sakura Ó, a Sakura Tá bonita também Passou de 1.000 views Tem 1.400 views O que mais aqui? Tudo individual Shikamaru Tá perto das 900 views Já chegou Ó Camaro Aqui Ué Cadê a Kunai? Não sei onde tá não É O Minato Tá bem Então acho que é 1.300 viu 1.600 Claro 1.200 Ah, Kunai que sempre caiu Não sei onde tá Kunai não Acho que eu perdi Aqui o Minato Bonita esse Minato também O Kiba Recentemente também passou Das 1.000 views, ó É meio simplesinho O Kiba não tá lá Nessas coisas não Deidara Eu gosto pra caramba Pra mim Deidara É o melhor personagem Da caça Que ele não tem aquelas motivações sentimentais Ele só queria um lugar A gente deixasse ele explodir tudo Quando ele pudesse fazer a sua arte Porque a sua arte é um estorto Tanto que ele se mata Pra matar o Sasuke, né Só pra mostrar a sua arte final Meio doido Eu gosto desse personagem Meio doido Meio coringa Assim Só quer ver o Sico pegar fogo Mais nada E as duas últimas Vão ser as Ó Shukaku Tá chegando quase a 1.000 views Pesado Essas aqui são bem legais Só que saiu só o Hachibi E agora o Hachibi Os outros não saíram ainda não Nem sei Eu acho que vai ter expansão Apesar que eles estão passando Personagem filha Dessas coisas E a mais bonita de todas A Kurama Que é linda demais Ó Muito linda Muito bonita Foi a edição que eles aproveitaram Pra aumentar Pra 45 O povo era feliz E não sabia E 25.000 views No canal Um canal de 88.85 Que só aumentou um pouco De uns tempos pra cá Realmente é muita view A galera Curtiu a Kurama E ela é linda mesmo É isso Eu vou ficar com ela na mão Vai que ela merece Então é isso O ano que vem O ano que vem Mais conhecido como amanhã Pode ser que durante o ano Eu pegue mais outras edições Saia outras coleções Então Vamos lá Vai ter vídeo No canal Tem a segunda parte Dos copos de brinde Vai ter reaction Vai ter outros vídeos doidos Vai ter outras coisas Eu mostro de novo Eu faço um top 10 Um top 7 Vou mostrando de novo É isso Muito dinheiro no bolso Saúde pra dar E muito filme Muita anime Muita série E siga seu sonho E siga seu sonho Se o nego falar Que não dá pra seguir Você manda pro Caio Que os parta Faça como você quiser fazer Dá um feliz ano novo aqui Rapaz Vem cá Vem aqui Vem cá Vem cá Tchau Até 2019 Eu sou a fera Aqui Eu sou a fera Essa aqui é a Sei lá É a fera De uma cauda E muito mau humor Até o próximo vídeo Valeu meu povo Feliz 2019